O cremoso Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje no Receitas de Amigas eu vou fazer para vocês um arroz doce cremoso Ele é um arroz doce que já é uma receita que eu costumo fazer para o Natal Uma das, né? Natal, Ano Novo e agora Thanksgiving A gente gosta muito de fazer essa receita Mas esse arroz doce em especial eu vou fazer para o Natal, tá bom? Então fica comigo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo Aqui eu tenho um copo de arroz Dois copos de leite Meia lata de leite condensado Aqui eu tenho meia xícara de açúcar Aqui eu tenho a laranja e o limão siciano Que eu já tirei uma casquinha E uma canela em pó e duas gemas, tá bom? A gema é só para dar uma cremosidade a mais no arroz doce Já vou lavar o arroz e já vou começar a fazer com vocês, tá bom? Fica comigo Bom gente, aqui eu já vou começar Vou colocar o arroz já está latado Já tiro ele direitinho Porque eu estou com uma mão só, fica meio difícil Ok, aqui o arroz já está lavado Uma xícara de arroz Para duas de água Aí eu vou deixar esse arroz cozinhando aqui E assim que ele estiver no ponto eu mostro para vocês Olha só como que já está o arroz Já cozinhou bem E agora eu vou colocar já o leite aqui para esquentar Para ele já chegar junto com o arroz a uma temperatura quentinha Então eu vou deixar aqui o leite esquentar E aí eu vou misturar os ingredientes Deixa eu secar só mais um pouquinho Aqui eu coloquei a casquinha de limão Esse aqui é o limão siciliano E a casquinha de laranja Mais uma canela Olha que delícia que já está E agora como o arroz já está bem cozido Eu vou acrescentar a gema E vou mexer que aí vai ficar mais cremoso ainda Agora eu vou colocar só um pouquinho de leite aqui na gema Só para misturar um pouquinho Que eu não quero que fique nenhum pedacinho de gema Eu já passei na peneira Para tirar aquela película E agora eu vou colocar na panela E vou mexer até engrossar mais um pouquinho Tem que ser rápido aqui Porque eu estou fazendo tudo com uma mão Vamos lá Que delícia Que delícia Olha só como que fica O arroz doce fica bem amarelinho E bem cremoso E aqui já está pronto É só colocar na vasilha E servir Aqui eu só não coloquei cravo Mas fica a gosto Quem quiser colocar cravo Também pode colocar Vou colocar agora nessa vasilha aqui Para esfriar Gente, façam Porque fica muito gostoso Dá a impressão Dá a impressão que vai ficar com cheiro De gema Mas não tem cheiro nenhum Tá? Ficou assim Uma delícia Olha a cor Os doces já estão aqui Agora eu vou só Dar uma enfeitadinha Com o morango Só para dar um vermelhinho Para o Natal Isso tudo é opcional Tá gente? Quem não quiser colocar Não precisa Eu coloquei porque eu achei Que ia ficar bonitinha Ia dar um toque especial Para o arroz doce Aqui é um pouquinho de De casca de laranja Que dá um frescor muito gostoso Olha só gente Eu não poderia deixar De servir um pedacinho Um pedacinho Uma colherada Para vocês verem Como que ficou gostoso Olha a cremosidade Um pedacinho 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 Um pedacinho